Ei! Oh! Ei! Ei! Ah! Ei! 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 Você não olha porque... Olha pra mim, você não olha porque... Olha pra mim, riso, a xinga, a pala Andam comigo, riso, a xinga, a pala Andam comigo, você me vê de espelha, você vermelha galha Você me vê de espelha, você vermelha galha Troque a pala, solte o M Eu tentado, mando magas Eu só mando na minha, na minha pessoa Eu só mando na minha, na minha pessoa Nas pessoas que eu, que eu mais gosto E nas pessoas que eu, que eu mais gosto Ninguém manda Não, não, ninguém manda Não, não, ninguém manda Não! Eu só mando na minha, na minha pessoa Eu só mando na minha, na minha pessoa E nas pessoas que eu, que eu mais gosto E nas pessoas que eu, que eu mais gosto Ninguém manda No, ninguém manda Não, ninguém manda NÃO! Hey! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Hey! Hei! Ei! Oh! Hey! Olha pra mim! Oh! Olha pra mim! Ei! Olha pra mim! Olha pra mim! Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit